Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai vai vai, quem foi Quem fica ficou, quem foi vai 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 Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, toda vez que você sai Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem foi vai 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 Oh, novinha Oh, novinha do popo grande do bumbum avantajado Oh, novinha do popo grande do bumbum avantajado Brisei, gostei desse seu rebolado Brisei, gostei desse seu rebolado Então vai No grave ela vai em cima, no beat ela vai No beat, no beat ela vai em baixo Em cima, em baixo, em cima, em baixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso E aí, DL3, solta o grave No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo Em cima, em baixo, em cima, em baixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso 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 E aí, DL3, solta o grave ela vai em baixo